E aí, salve pessoal que é inscrito no meu canal, então como é que vocês estão? Então eu tô bem, tô bem de saúde, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui e pra você que não é inscrito, deixa dar o papo. Esse canal aqui é uma tentativa minha de documentar o meu aprendizado sobre a cultura brasileira. Eu sou angolano e se você não é brasileiro, seja bem-vindo. Caso você for brasileiro, aqui é tua casa, aqui é tua casa. Então sinta-se à vontade pra me corrigir, caso eu tiver a falar alguma coisa que não tem nada a ver. E também tem alguns vídeos que eu pauso muito pra fazer comentários. Caso você é alguém que não gosta de rietes, que se pausa muito, Aqui no canal tem vários vídeos, eu reagindo e alguns vídeos eu não pauso muito. Então, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar o nome da tua cidade pra eu saber até onde o canal tá chegando. Então, esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do YouTube. E sem mais que, 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 3, 2, 1 e play. Olá, amigos! Olá! Olá! Família russa que mora no Brasil e escolhe esse lugar maravilhoso como nosso lar. Nós estamos hoje, agora, no centro de Florianópolis pra festejar, comer comida nacional de Bahia. Beber os sucos. Calda de cana. Calda de cana. Experimentar todos a primeira vez e compartilhar com vocês. Vamos lá! Vamos, vamos, nossos amigos, vamos lá! Agora nós estamos numa fila pra, pra tomar caldo de cana, porque meu marido adora caldo de cana. Calma aí. Eu, eu quero provar caldo de cana. Se eu saber como é que se faz caldo de cana, já era. Uh! Meu negócio começa aí, vou investir nisso. Aqui tem muita cana, muita cana mesmo. Se eu sair, aqui, na minha casa, vai ter alguém, um vendidor ambulante, a vender cana, já. Tá, toma. Então, eu só quero saber como é que se faz o caldo de cana. Será que é só a cana que for exprimida e pronto? Se for só isso, meu Deus! Controla o pai, vou fazer dinheiro, vou ser milionário. Porque assim, no Brasil isso rende pra caralho. E, meio que, ficou já algo, uma bebida típica brasileira. Então, você tá minha bebida típica daqui e eu vou ser o único que eu vou fornecer essa bebida. Eu vou ser rico. Você é rico. Toma, controla. E outra coisa que eu reparei, tipo... O cara, tem uma voz assim, parece que... De inteligência artificial. Não sei se eu sou o único que fiquei com essa impressão. Mas eu fiquei com essa impressão mesmo. Adora, mãe. Eu sei, quando eu sou o querido. Eu tenho que ver como é que vai se fazer o meu futuro negócio, tá ligado? Essa máquina aqui... Parece ser uma máquina que não é tão barata assim. Assim, comprar é de leve agora. O problema é você trazê-la aqui, né? Ah, aí complica o negócio do pai. Mais forte. Cara, é só o mesmo. Hoje, tem tempero muito caro, é por isso, né? Precisamos comprar ele... Obrigado. Prepriscante. Caldo de cana. Hum... Não, caldo de cana não fica laranja. Acho que tem uma mistura a mais. Caralho, esse deve ser muito bom. Quem já provou caldo de cana? Comenta aqui. Brasileiro, tem que provar caldo de cana, porque você não quer provar caldo de cana. Não, é brasileiro. Caldo de cana e... E aquele pão lá, pão de queijo. Hum... Você não está nunca experimentando a caráxia? Da Bahia. Da Bahia? Ah, é bem... É o que é? É muito bom. É muito bom? É só que nem o tradicionista, né? É tradicional aí, é original. É o mesmo, né? Que legal. Não sei se você experimentou no feijo, primeiro esse. Agora não, sim. Não foram na Bahia, já? Não, sim. Ah, não sei. É não sei o que isso. Ah, picante, eu não posso. Ah, não. Eu não posso. É? Pra criança. Pra criança. Pra criança. Cara, só o acarajia tem o original e ainda também tem o falso. Diretamente da Bahia, Floripa. Ah, diretamente? Ah, na Bahia, Floripa. Ah, achei que eles foram pra Bahia. Eu tenho um sonho pra comprar lá na Bahia. Na Bahia. Na Bahia, na Manaus. Ah, que linda. Que coisa linda. Ela, ela... A atendente tá sem paciência. Sim, são meus irmãos. Tipo assim, ela tá meio desconfortável. Dá pra ver que ela tá um pouco desconfortável. Porque assim, tipo... Tipo, eu disse que ela tá sem paciência, mas tipo, não é bem sem paciência. Ela só tá desconfortável, porque... Ah, ele fala português, mas também não fala muito bem. Então, acredito que... Tá sem desconfortável pra ela. Depois tá sem filmada. Porque assim, por mais que você faça bem o teu trabalho. Quando tá sem filmar, as coisas são diferentes. E se você não tá habituado à exposição, as coisas são diferentes. É que nem você tá fazendo o teu trabalho. Do nada o chefe vem, aparece. PÁ! Você vai se sentir meio acuado. Acho que como ela também vai se sentir. Depois... Sei lá, talvez é... O cara... Não. Nem vou explicar nada. Calma aí, calma aí, calma aí. Cara... Mano, eu ministrei muito forte. Espera aí. Tipo assim, se é uma coisa que... Essa coisa aqui. Essa de maçã aqui. Cara, imagina, eles fizeram... Só... Tipo assim, por mais que isso chame a atenção, as pessoas não se inscrevem no canal por causa disso aqui. É bonito e tal, mas agora já... Coisa, aí precisam se inscrever porque o conteúdo é bom. Não se cheira na comida. No Brasil tem essa cultura. Estamos na nossa... Favorito. 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 Essa aqui, esse prato, ficou favorito também. É muito interessante. Olha só. Calma, de que é feito a cara de não falar? Dentro dessa coisa tem muitas, muitas coisas interessantes. Seria legal se ele deixasse os caras explicar o que é feito. E aí, só está se deliciar com caldo de cana. Ela não para com caldo de cana. Como é o sabor? Ela já está aprendendo até YouTube. Sabor de camarão? Você gosta? Gosto. Ok. Aí eu vou pregar. Vixe. A cara já. Tô com água na boca agora. Agora a culpa é de quem? A culpa é minha, né? Que foi atrás do vídeo. É mais ou menos, meu amigo. Mais ou menos. Mais ou menos, cara. A taxinha é... É bem. Isso é mais ou menos. Você não está parando de comer da cana. Mais ou menos. O sabor é mal. Eu não sei como explicar esse sabor. A camarão com casca. Isso é... Não, confortável. Não, confortável. Caraca, mano. Mano, mancada. Camarão com casca. Calma, comenta aqui. Você que já comeu a carajé. É normal o camarão ficar com... Colocar o camarão com casca? Caraca, é mancada fazer isso. Sei lá. Talvez ela naquilo de se precipitar e tal. Talvez fez isso. Não foi da hora. Com casca. Minha. E aí, Bruna, você pequenininha. Acho que ela gosta. Não, ela gostou. Ela é brasileira. Por isso ela gosta. Ela é brasileira e gosta de todas as comidas brasileiras. Sim, ela gosta. Bom, mas também pode se dar o caso que talvez ela não fez o coisa. Não é por ter gostado muito. Talvez é tipo, ela fez... É porque, sei lá, tipo, virou água automática. Depois de beber alguma coisa, comer alguma coisa. Aí fica fazendo assim. Mesmo o caldo de cana. Ela também depois de coisa ficou tipo, ah, não sei o que. Agora vamos ver mesmo se ela gostou mesmo ou não. Todas as comidas brasileiras. Legal. É muito legal. Dar um like. Vamos experimentar mais. Tá vendo? Tipo, ela tá fazendo isso sempre. Caraca, pra quem falou que tá mais ou menos. Tá com medo, eu acho. Mais ou menos, meus amigos. Mais ou menos, eu gosto de camarão, mas você em casca. Com casca, mego. Eu gosto de pastel de quesão. A menina se deliciaia com a dor de cana. Como você acha isso tradicional, Camida? Ou não? Eu acho que muitos dos nossos assinantes baianos assistiram esse vídeo, eu posso escrever sobre essa comida. Como essa comida chama? Como essa comida chama? Já falando? É a cara G, bro. É a cara G. Não, os caras me pegaram no clickbait. Agora eu também vou fazer um clickbait maior ainda. Não, mentira, mentira O que você come? Essa é a minha comida favorita brasileira Pastel com queso Muito maravilhoso Ah, ela... Ela faz um ok pra tu Minhas meninas, muito gosto comer pastel Com camaral Com queijo Com tudo Caraca, quando ele falou Bem, menina, muito gosto Pensei distante Achei que ele, tipo, tava a usar Aquela palavra aí, pejorativa Claro que eu não vou repetir Por que que é? Isso é um menino respeitoso Respeito, ah Que bom Que bom O melhor comida do mundo O melhor comida do mundo O melhor comida do mundo Eu concordo Sim Ah, pastel é só o que? Mas a caixinha é melhor É só massa frita Nesse tempo, eu como o brasileiro, bebe cerveja, cerveja no Brasil é muito gostosa, como brasileiro Nesse tempo, eu como brasileiro, bebe cerveja, 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 cerveja Queremos agradecer ao apreciador desse vídeo ao nosso seguidor, Mateus Campos Oi, gente! Hoje nós passeamos no centro de Flore Nós gostamos de provar tudo de novo e se você tem algumas coisas que nós vai provar, inscreva-se, por favor, inscreva-se no nosso canal e dê um like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, então por que estou chegando aqui? No final do vídeo, então comenta Salve Cleiton, só para eu saber que você chegou até no final. E deixa você deixar o like, se inscreva caso você não for inscrito e comenta aqui qual é a tua comida favorita e vamos ter um debate suave sobre isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. E um beijinho da boca, seus lindos.